Olha só, onde é que nós vamos levar você agora? Quero só ver se você reconhece, por favor, esse quarteirão e se você reconhece essa casa. É... Aqui... Reconhece? Tá muito diferente. Tá bem diferente. Porque a nossa casa, ela atravessava um quarteirão. E lá no fim, era a escola da minha mãe. Tinha uma escola. Olha só. Olha, ele tá assim agora. Tá desse jeito. Que linda, rapaz. Aqui. Não tem esses modernismos de hoje. Imagino, imagino como era na época tua casa. Essa arquitetura. Você vai entrar agora lá dentro, quer ver? Vamos ver se... Olha lá. Que linda, tá agora tudo modificado, meu Deus. E vai longe, né? E tinha um sobrado também, me lembro que tinha um sobrado. Eu acho que não... Vamos ver. Olha lá. Tá, tinha quarto lá em cima. Olha. Não me lembro. Era muito criança. Fiquei até 10 anos lá. Lá em Sobral. Depois que eu fui pra Fortaleza. Isso mesmo. Mas tudo mudou. Eu quero te mostrar uma outra imagem agora. Olha só, Renato. O que que nós encontramos? Então, hoje tem esse carro lá. Tem, é o seu carro. É o seu carro. Pega uma carona comigo, aí que você vai entrar. Ah, não, rapaz. Quantos anos você tinha quando tinha esse carro, Renato? Não sei. Agora você me confundiu tudo. Eu não me lembro. Eu comprei esse carro do meu cunhado. E tá inteiro. Tá inteiraço, senhor. Dá uma olhada. Inteirão. Ainda bem que eu tenho um sobrinho que cuida muito bem dele. Olha lá. Virou uma relíquia, né? É. Agora, Renato, me fala uma coisa. Quando se fala de Oscarito pra você, representa o quê? Tudo. Oscarito, eu vou te dizer uma coisa. Eu assistia os filmes do Oscarito 15 vezes, 16 vezes, e todos os filmes dele eu assistia. Mas eu era adolescente, eu dizia, olha, ainda vou ser esse cara. É uma bomba. É uma bomba. É uma bomba. Deixa eu jogar uma bomba aqui. Ele era um Chaplin moderno. E ainda falava. O Chaplin não falava, né? Era aquele filme dele mudo, havia só as legendas, assim. E ele fazia tudo, mais ou menos, não posso comparar ele com o Chaplin, né? O que o Chaplin fazia e ainda falava. Tudo. O jeito dele, engraçado, como ele falava. Pra mim, ele foi o exemplo. Começou. E eu consegui dizer isso pra ele, que ele tá fazendo uma peça com o Adécio Gonçalves. Eu consegui chegar lá, através do Dedé, que tinha um parente, que trabalhava com ele. O Dedé me levou até lá. Aí, quando eu entrei lá, que vi o Oscarito. O que você sentiu? Flutuando. Parece que eu não pisava no chão. Eu disse, Oscarito, desculpa. Eu te atrapalhar aqui. Não, tem tempo. Pode falar. Olha, eu tô aqui, hoje em dia, na televisão, por causa de você. Porque você me ensinou tudo no teu filme. Contei pra eles. Renato, você não tem nada de mim. Você é muito bom. Segue o teu caminho. Aí, pra mim, aquilo foi tudo. Tem uma pessoa que, através do Oscarito, que não está mais aqui, mas que mandou esse recado pra você. É o neto do Oscarito. Ah, eu me lembro dele. Grande Renato Aragão. Tô aqui, Carlos Lofle, em nome da família Oscarito, para te parabenizar pelo dia de hoje. Muitas felicidades, alegria, muita saúde pra você, sua família. Meu, olha... Ele é muito bem. Um dia que você me chamou e começou a falar sobre o Oscarito. O carinho que você tem pelo meu avô, a admiração que você tem. Então, a família Oscarito te deseja um ano maravilhoso e muita saúde pra todos nós. Grande beijo. Bom, pra você, meu querido. Tamo junto, forever. Renato, como que você achou o Tião Macalé? O Tião Macalé já veio feito. Ele era a graça ambulante. Então, ele só... O texto, ele não segurava muito o texto, né? Ele chegava... Você é nojento. Tião. Ele fazia aquilo e todo mundo ria. Ih, nojento. Tião. Os Trapalhões teve uma grande escolha, né? Teve pessoas que entraram lá como figurantes e que acabaram se tornando uma escada fantástica pra vocês, né? Quem que você cita que você gosta? Por exemplo, eu me lembro, tem o teu pincel. Só tem... Por enquanto, só tem dois. O Dedé Santana e o Roberto Guilherme, que é o pincel. Sargento Pincel. O que que é isso? Tem bicicleta nova! É, rapaz. De bicicleta, hein? De quem é, hein? É do dono. Isso é roubo. Não. Isso é roubo. Roubo não. Só peguei pra dar uma voltinha. E o dono deixou? Não sei que ele não tava lá. Eu não pedi aí. Cada um teve um momento, né? Um oçum com a sua peculiaridade. Confera também. A graça ambulante ali é indescritível. Só tá faltando pra completar o ambiente um mezinho aqui. Se tivesse um mezinho... Zacarias é aquele menino, criança, que não queria crescer. Oi, Didi. Oi, Zacarias. Rapaz, eu vou numa festa. Agora você viu o bolão por aí? Que bolão? Aquele que se sentou o violão. O Dedé era aquele galã da periferia. Sabe que você é a flor mais linda do campo que eu já conheci? Eu Didi é aquele cara nordestino que chegou ali pra poder fazer alguma coisa e conseguiu uma oportunidade. O que Didi chegou? Silêncio. Silêncio. E quando se fala de Xuxa, aí é muita história junto, né, Renato? É. A Xuxa fez vários filmes comigo. Eu não me lembro o nome dos filmes. Cinco filmes. Cinco filmes, exatamente. Cinco filmes. Cinco. É uma amizade muito grande na época. Depois ela disparou de sucesso e ninguém segurou a Xuxa. O que ela fez na televisão, na TV Globo, Xuxa parou o Brasil todo pra ver o programa dela. Desculpa, meu senhor. Não, não, não precisa. Que tal um porãozinho por aqui pra gente se aconchegar? Não pode. Eu estive com a Xuxa e ela falou muito de você, dos bastidores desses filmes e o que representa esses 86 anos pra ela também como fã. Hoje seria possível a volta de Renato Aragão? Com certeza que seria possível, absoluta. Sem pestanejar, não preciso nem ir pro cara. Deixa eu ver, senhor. Com certeza. Inclusive, já tem alguns anos que eu chego lá e falo, e aí, vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos se despedir juntos das telonas? Vamos não sei o quê. Irmão, pra onde a gente tá indo? Tão indo pro planeta Terra. Terra? Existe uma coisa que é a memória afetiva. A minha memória afetiva, ele mora na minha memória afetiva. Eu tô vendo eu como... Quem vai falar isso, você? ...tele espectador. Como a pessoa que vai ao cinema, eu iria amar ir ao cinema, comer pipoca, ver Renato Aragão de novo. O Didi, sabe? Com a idade que ele tá, com o talento que ele tem, com a experiência que ele tem, com o que ele tem pra oferecer hoje. Um bastidor de ter trabalhado com o Renato nos filmes e ter recebido ele no teu programa, você ter ido nessa troca. Que imagem que você tem que botar na fita? Tinha uma cena que eu tinha que entrar... Era uma carroça, era uma carroça, e eu tinha que entrar por essa carroça pra entrar e ficar no colo dele. Os Trapalhões no Reino da Fantasia. E aí todo mundo falou que era pra eu fazer com uma dublê. E eu falei, não, eu quero fazer de verdade. E eu falei que eu queria eu fazer, porque botaram uma pessoa que não parecia comigo e eu não gostei. Olha só. Aí eu falei, eu quero fazer, eu quero fazer. E o Renato tava morrendo de medo que eu caísse. E essa cena, eu entrando no negócio, botando as pernas por cima dele, foi uma coisa muito engraçada. E eu ri muito, a gente riu muito disso daí. Nesses 36 anos que eu conheço o Renato, eu nunca vi o Renato dizendo, putz, mas esse cara aí pode ser que fique no meu lugar, tome o meu lugar. Não, ele chamava o cara pra pertinho dele. Batia a palma pro cara, ainda virava a luz e se bobeasse, ainda botava as câmeras todas, dizendo, pega aqui o cara, depois vem pra mim. Vamos aproveitar o talento desse jovem. Fala com o Renato o que você deseja pra ele nesses 86 anos. Renato, olha esses olhos que te olham há 36 anos. Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você. Meu Renato, o que o Gê tá fazendo hoje, você deixando que a gente bata a palma pra você e diga pra você agora, nesse momento, quanto você é, será, foi, é e será muito importante na vida de todos nós que trabalhamos na televisão. Você é o cara, sem querer ser o cara. E a gente te gosta demais da conta. E se a gente pudesse, eu digo isso em nome de todo mundo que te conhece, se a gente pudesse bater palma pros seus parabéns e bater palma na sua carreira, a gente não ia parar nunca. A gente ia ficar se debatendo que nem foca aqui, batendo palma demais pra você. Então, muito obrigada por você existir nas nossas vidas e principalmente na minha. Te amo de paixão. Ah, obrigado garoto, olha, um beijo pra você, você é maravilhosa, você é presente sempre aqui, um beijo, você é demais. O que foi? Acho bom a gente não falar sobre isso agora. Sobre o que? Que eu sou uma princesa e você empreendeu? Isso não tem importância pra mim.